Voltando a conversar com o Rafael Viola de Nelson, eu estou inventando um jeito diferente de olhar de banda para fazer o Brasil Caipira. Eu quero agradecer a presença do Fernando Galinari, seu avô Américo e o avô, o outro dele que mora lá no Paraná. O Igor, eu acompanho ele, sei que trabalha demais e é bom. Aí eu, no aprisionado, você falou assim, pensa num menino bom. Então, eu falei de Nelson, o mundo está tão complicado que hoje, se a gente for bom, já está ótimo, né? Mas isso aqui é um tiquinho do montão do show de vocês, né? É, então, graças a Deus, hoje a gente tem um repertório muito bom, porque, na verdade, não sei se o senhor já viu lá, o slogan nosso, a frase nossa é simplesmente diferenciado. Então, a gente segue mais ou menos essas músicas aí, um pouco mais antigas, o romântico dessas músicas também mais recentes. Não tão recente, né? E o nosso show é dançante do começo ao fim e depende muito do lugar que nós estamos tocando, né? Mas a gente preza muito pelas letras das músicas, porque nós tocamos mais para famílias mesmo, né? Então, o trabalho nosso é bem dançante, energizante. O pessoal gosta de nós, fala a verdade, viu? Eu não sei se é verdade, mas não acredito. Nós vamos acreditando e cantando Cantiga Boa. Se você tinha dúvida, aí hoje você cabe aquela. Essa daqui, então, que tem de Morena Bonita, que o Caba, depois de experimentar, acha todas bonitas, então, é o que eu vou pedir para vocês cantarem. Morena Bonita. Morena Bonita Vem me consolar Sem você, Morena, eu não vou ficar Não demora os dias, eu vou te buscar Eu vim nesse mundo para te adorar Se você me ama, não me faz assim Venha cá, meu bem, me fazer carinho Não deixe eu sofrer, tenha dó de mim Ai, ai As suas palavras são tão carinhosas Essa sua pele parece uma rosa Venha cá, meu bem, Morena luxuosa Minha flor querida é tão amorosa Me faça carinho, oh minha querida Dentro dos seus braços não encontro saída Só você, Morena, é toda a minha vida Esses seus cabelos é minha paixão Te faço pedido, não corte ele não Se você cortar, é uma perdição Morena Bonita do meu coração Esse nosso amor é uma pureza Você ao meu lado é uma beleza E nós dois se amando é a maior riqueza Rafael, viola e de Nelson Agora vocês partiram para outra banda Que é outro estilão que eu só vi vocês Rompendo na viola e violão E agora a roupagem nova Partindo mais para o lado do Mato Grosso Com o Comitivo Esperança Fala um bocadinho antes de dibuiala para nós Que vocês gostam de cantar esses treinos, né? Nós gostamos e o povo também pede bastante Para a gente nos shows E a gente fica muito feliz, né? De poder representar também o Mato Grosso um pouquinho Porque mostra vários estilos da viola, né? Então a gente tem o lado mais raiz Tchau, Carreiro E também tem um pouco do Omersat Tem um negócio mais... Regional É, regional Aqui nós faz o regional virar nacional Então mostra aí para nós Vamos lá Nossa viagem não é ligeira Ninguém tem pressa de chegar A nossa estrada é boiadeira Não interessa onde vai dar Onde a comitiva esperança Chega já Começa a pestançar Através do Rio Negro Neculândia e Paiaguá Vai descendo o Piquiri O São Lourenço e o Paraguá Tá de passagem, abre a porteira Conforme for pra penoitar Se a gente é boa, vou sui taleira A comitiva vai focar A comitiva vai focar Moda ligeira é uma doideira Só chega já Começa a pestançar Através do Rio Negro Neculândia e Paiaguá Vai descendo o Piquiri O São Lourenço e o Paraguai Tem tempo bom que tava por lá Tem vontade de regressar Só por tempo eu vou confessar É que as águas chegarem em janeiro Descolamos um barco ligeiro Fomos pra corumbar Tem tempo bom que tava por lá Nem vontade de regressar Só por tempo eu vou confessar É que as águas chegarem em janeiro Descolamos um barco ligeiro Fomos pra corumbar Parceria Moeda forte Que movimenta o mercado Balagro Empresa brasileira Que juntou estudos Pesquisas Ciência e tecnologia Até chegar donde queria Exemplo em qualidade Produtividade E preservação do meio ambiente O Brasil É balagro Pra dar certo Tem que ser bom Pros dois lados Rafael Viola e Dinelsa Você vê como é que são as coisas Quando não é dia de show Todos os dias Quatro horas da manhã Eu prosei com Mato Grosso Todo dia Todo dia Meu filho casou Escutando música dele No aniversário do meu filho Mandou os parabéns no vídeo Eu nunca fui num show dele Foi cantar em Formosa Mas era no aniversário da cidade Porteira aberta A cidade foi inteira E nós marcamos No hotel Mas o segurança era demais Eu voltei pra cá Ficava 50 metros Fica 50 metros Ele perguntou se eu não ia Eu falei Tentei Mas tá cercado Eu voltei E nós conversamos Todo dia Então como ele não tem prático Toda vez que canta a música Que eles gravaram Eu mando O link lá pra ele E tá combinado De eu ir na fazenda dele Em Pardim Gravar Aquele Zona Rural De ele todo E ele dizer Costuma com nós Então você Prepara Se quiser oferecer Pra alguém Que eu vou mandar O vídeo pra eles Espiar vocês cantando Então Fala aí Rafael Não Eu vou deixar pra você Você começou Bom Eu acho que Pra nós É uma honra Oferecer essa música Aí pro Mato Grosso Né E Lógico Que Nós vamos fazer Uma coisa Agora Nós ficamos até Meio constrangidos Saber que ele vai Assistir essa música Nossa aí Que nós vamos fazer Aqui Mas Com toda a nossa Humildade Simplicidade Aqui A gente manda pra ele E se o senhor Deixar Eu quero mandar Essa música Pra um companheiro Nosso Que veio junto Com nós Que ajudando nós Que tá aqui presente Que é o Augustinho Lá do bairro do centro Grande Augustinho Nosso querido amigo Então é isso aí E eu brinco com ele Eu falo pra ele Sabe como é que eu chamo você Com as pessoas que eu conheço O The Voice Porque Pensa num caboclo da voz boa Né Então eu pedi pra vocês Cantarem Pedaço de minha vida É isso aí É isso aí Que eu cantarei Que eu cantarei Só pra você É um pedacinho De minha vida No rádio Está tocando Essa melodia Que a ti Eu ofereço De coração Se eu estiver distante Recordarás Aqueles doces momentos Terá saudade E muita solidão Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre Seu amor Querida Se um dia Nos separarmos Jamais me esquecerá Porque Minha voz Pra sempre Ouvirá Oh, São Forajor No rádio Está tocando Essa melodia Que a ti Eu ofereço De coração Se eu estiver distante Recordarás Aqueles doces momentos Terá saudade E muita solidão Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre Seu amor Querida Se um dia Nos separarmos Jamais me esquecerá Porque Minha voz Pra sempre Ouvirá E você Deixa eu fazer Mais um intervalinho Valdo Gourinha Você sabe Que pardal Que acompanha João de Barro Virar ajudante De pedreiro Lá Música Viverá Ven rant Obrigado.